Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo, e vai ser entre o Galaxy Z31 vs o Redmi Note 11S. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo rápido e direto ao ponto. Para iniciar esse vídeo, nos dados técnicos do Galaxy Z31, ele vem com Android 10, sendo atualizado para Android 11, com sistema operacional octa-core 2.0 GHz, com MediaTek LP65 e vem na versão 4 GB de RAM. Já no Redmi Note 11S, ele vem com Android 11, com sistema operacional octa-core 2.0 GHz, com MediaTek LG 96 e vem nas versões 6 ou 8 GB de RAM. No quesito tela, no Galaxy Z31, ele tem um display infinito de 6.4 polegadas do HD+, de 2400 x 1080 pixels, tem uma tela Super AMOLED, câmera frontal de 20 megapixels e uma proteção de tela Gorilla Glass 3. Também tem sensor de impressão digital na tela. Já no Redmi Note 11S, ele vem com uma tela infinita de 6.4 polegadas, sua HD+, de 2400 x 1080 pixels, tem uma tela de 90 Hz, uma tela AMOLED, câmera frontal de 16 megapixels e uma proteção de tela Gorilla Glass 3. Já no Galaxy Z31, ele é um celular que é 4G, dual-chip, a altura dele é 16 cm, a largura dele é de 7,4 cm, a espessura dele é de 0,8 cm e o peso dele é de 185 gramas. Já no Redmi Note 11S, ele é 4G, dual-chip, a altura dele é de 16 cm, a largura dele é de 7,4 cm, a espessura dele é de 0,8 cm e o peso dele é de 179 gramas. Já no Galaxy Z31, ele tem um conjunto de câmera quadrupla, sendo que a principal é de 48 megapixels, a grande angular de 8 megapixels e a macro sensor de profundidade de 5 megapixels. Já no Redmi Note 11S, ele é um celular que tem um conjunto de câmera quadrupla, sendo que a principal é de 108 megapixels, a grande angular de 8 megapixels e a macro sensor de profundidade de 2 megapixels. Já no quesito bateria, no Galaxy Z31, ele tem uma bateria de 5000 mAh, amarginamento na versão de 128 GB e um expansivo de até 512 GB no cartão de memória. Já no Redmi Note 11S, ele tem uma bateria de 5000 mAh, amarginamento na versão de 64 ou 128 GB e um expansivo de até 1 TB no cartão de memória. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like ajuda bastante. Coloca no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também nós deixamos o link na descrição para você conferir os valores alternizados desses celulares e conferir todas as promoções em desconto. E para dar continuidade nesse vídeo, no Galaxy Z31, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, câmeras com inteligência artificial. Já no Redmi Note 11S, ele tem sensor digitais na lateral, alto-falante estéreo, controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. Bom, agora, coloque no comentário qual o celular que você gostou mais, se é do Galaxy Z31 ou do Redmi Note 11S. Também não esqueça de acessar outros vídeos do nosso canal, deixar o seu like que ajuda bastante e eu vou te esperar você até o próximo vídeo.